Aqui já tô com a rabada, já toda cortada, olha só, toda cortadinha. E agora eu vou colocar no fogo, vou colocar com essa cebola aqui cortada grosseiramente mesmo. E aqui, ó, tem uns três dentes de alho com aqueles coentros de bolinha amassado aqui, só o alho sem o sal. Deixa eu mostrar pra vocês, mas deixa eu focar aqui. Eu coloquei sal aqui por cima, né? Coloquei sal, coloquei pouco sal, mas depois eu vou colocar mandioca e vejo se vai precisar de mais sal e acho que o sal da carne. Olha só, pessoal, já sacudi ela de novo e agora eu vou colocar a tampa com pressão, vou fechar e não vou colocar água, tá bom? Ela vai soltar a água da carne e a gordura da carne também, não vou colocar água por enquanto. Aí eu vou deixar que ela pegue a pressão, deixar uns dez minutinhos e vou olhar depois pra ver como é que tá, mexer, né? E volto com vocês. Aqui eu já abri, esse aqui, ó, ela fritou bastante, alguns pedaços de carne ficou bem fritinho. Na própria gordura da carne eu tô tirando aqui, ó, o óleo todinho da carne. Olha o canto de óleo que eu tirei da carne. E agora, depois de tirar todo o óleo, eu vou colocar a água e vou tá colocando a mandioca pra cozinhar. Coloquei pressão e aqui, ó, toda aquela borra que tava no fundo vai soltar, vai virar caldo. E se for colocar água, que agora, como já tirou a gordura, o que vai sobrar aqui é caldo mesmo. Não tem problema. Olha só, a rabada ficou do jeito que eu queria. Aí, né, como tinha aquele grudinho no fundo da panela, ela ficou toda assim, ó, bem douradinha, marronzinha. E agora eu vou colocar o cheiro verde aqui. Gente, é tudo a gosto. Se eu não gosta do cheiro verde, coloca salsinha, eu não preciso colocar nada. Colocar aqui pra ficar top. Tô com o feijão fervendo aqui e meu arrozinho já tá pronto. Vou só misturar aqui e mostrar pra vocês. Olha só como que ficou. Vou mostrar aqui o caldo. Esse aqui é caldo mesmo, viu, gente? Não é gordura. Já tirei toda a gordura daquela... Quando eu mostrei pra vocês e tá aqui nossa rabada desmanchando. E aí, né? E aí, né? E aí, né?